E o último samba da noite, vem chegando samba de número 39 Autores, Marcelo Guimarães, Sidney de Pilares, Ribeirinho, Valnei Rocha, Milton, Montenegro e Domingos PS Participação especial, Gilberto Oliveira, Gladiador e JP Intérpretes, me dá uma bola aqui, Sidney Vantuí, Marcelo Rodrigues, Marcelo Guimarães, Felipe Pinguim Aos senhores compositores do samba de número 39 O último samba da noite, desde já Boa sorte E aí minha torcida Hoje é um dia mais do que especial Nós vamos, além de cantar, nós vamos voar com a beija-flor Nós vamos flutuar nessa quadra, cantando esse samba maravilhoso Valeu? Vamos cantar! Boa sorte Boa sorte Boa sorte Acorda, acorde Essa rua o serval vai fazer a brilha Alçando todo, da grande campeã de sul 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 A boiê, a boiê Eu só me pote, me assustina, ninguém vai me encerrar Quero voltar no caminho do monte da serra Vai lá, vai lá, sobre o mar plateado Ao grito vazio que beneficia O sonho, o sonho, o escravo é o horário O venho, meus filhos, a chave é o destino E só me chorar, esse sol sangrado Vem, meu coiê, a boiê O carinho da missão, o sonho, o sonho O enrolar do coração pela vida Vem, meu caça de luz, vem, meu coiê Arraspando com o senhor, o sonho Vem, meu coiê, o sonho, o sonho O enrolar do coração pela vida Vem, meu caça de luz, vem, meu coiê Arraspando com o senhor, o sonho A avenida passeando pela arte E nem sempre se contém Imaginei O que é tudo é neblina O que é o que fazia, princesinha O que é minha paixão Agora, além do infinito A doida e a terra Foi só no abelido Espera só no céu No fim do acolhido Eu posso dizer que é rua Essa rua hoje é livre Vou fazer ela vir Só no abelido Só no abelido Só no abelido Da grande caminhada em cima Só no abelido Só no abelido Da grande caminhada As cada uma linda Eu vou te encontrar Fazida pequena Do meu caminhar Em cada olhar Seja onde for Eu vou Eu beijo a tua Vou amar Vou amar com você Beija De novo Mas cada uma linda Eu vou te encontrar As vidas em vida Do meu caminhar Em cada olhar Seja onde for Eu vou Eu vou Eu vou Eu beijo a tua Vou amar Vou amar com você Beija Voar É A DoG guy É É A Nossa senhora A doG E o sol, 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 e o sol Arrastamos o mundo Aê! Aprenda, partilha no ar E o sol, o sol, o sol, o sol, o sol O problema da reprena O sol, o que fazia O que? O que não vai chorar? A dezenas, o que rindo A cor de manhã Contra o seu perigo O salão do céu O que não vai morrer É a minha, é o nosso Que é o mundo Que é a saúde do mundo Caderno e isonha O que não vai morrer 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Obrigado.